A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Romulo Tomás Perilli, diretor de Operação Metropolitana Copaz, publicado no Diário Legislativo, dia 7 de novembro de 2017, que informa que foram contratadas as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Ibirité, que irão contemplar as melhorias no bairro Bela Vista, Durval de Bairro e Palmeiras, com provisão de execução ainda neste ano. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretário de assessoria técnico-legislativa da Secretaria do Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, publicado no Diário Legislativo, em 14 de novembro de 2017, que informa sobre o pedido de providência solicitada nas ações do PPAG na revisão a ser apresentada em 2017. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 18 de novembro de 2017, no município de Congonhas, a mina Casa de Pedra, pertencente à CSN. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Essa mesa, essa presidência recebe o requerimento do deputado Dilson Mello, que solicita a essa comissão, em termos regimentais, a retirada de pauta do PL 3676 de 2016. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto, então, é retirado de pauta. Projeto de lei 305-2015, em turno único, que dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável para os municípios do Estado de Minas Gerais. É um projeto de autoria do deputado Arlen Santiago e o relator é o deputado Dilson Mello. Eu indago do nobre relator, deputado Dilson Mello, se ele está apto a exarar o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dilson Mello. Antes, deputado Dilson, eu gostaria de cumprimentar e saudar aqui o nobre deputado Busco, que ora nos prestigia com a sua visita e compõe a nossa comissão. Obrigado, deputado Busco. Com a palavra, deputado Dilson Mello. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei empígrafo resultante do desarquivamento do projeto 689-2011 dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável para os municípios no âmbito do Estado de Minas Gerais. Esse projeto visa, diante da seca que estamos passando, das dificuldades que os municípios têm enfrentado no consumo de água e na captação do mesmo, ele visa instituir o selo azul para as cidades que fizerem economia de água, onde o prefeito enviar esforços para a redução do consumo de água de cidades tratadas pela Copasa. Ele recebeu aqui uma emenda, dado principalmente a avaliação desse resultado, a periodicidade desse resultado. Mas achamos que o projeto é bem elaborado, é um estímulo aos prefeitos, que Sá possa, a Copasa, principalmente diante dos resultados desse projeto, fazer maiores investimentos nos municípios onde precisa. Agora há pouco, telefonei para o superintendente de Varginha para uma questão de abastecimento de água na cidade de Areado. está há três dias sem água. E o gerente regional me informou que está fazendo o rodízio de abastecimento, dia sim, dia não. Então, imaginem os senhores, no interior, em cidades pequenas, no sul de Minas, onde a água, de certa forma, é abundante, está fazendo o rodízio de abastecimento de água. Um pequeno ribeirão que eles retiram água estava tirando a vazão de 25 litros por segundo. Foi reduzido para 9 litros por segundo, daí a necessidade de fazer também redução de abastecimento. E, apesar disso, a Copasa não tem feito os investimentos. Nós tivemos aqui, há um mês atrás, uma reunião onde um diretor da Copasa disse que, a partir daquele mês, estaria sendo liberado alguns milhões de reais para que a Copasa fizesse trabalhos emergenciais. Nada disso aconteceu. Conversa para a Boi dormir, infelizmente, nada está sendo feito para que a Copasa minimize os problemas que esses municípios estão tendo. Nós lamentamos profundamente, esperamos que esse projeto, que é a criação do selo azul, volte a conscientizar, acima de tudo, a Copasa da necessidade de fazer redução do consumo de água, sim, mas da necessidade de fazer investimentos. Então, em vista disso, nós aprovamos o referido projeto com o substitutivo número 2 que foi apresentado. É o nosso parecer. Em votação, o parecer do deputado Gilson Mello, referente ao projeto de lei 305-2015, primeiro turno. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Faça-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8531-2017, que requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte o pedido de providência para que se amplie os centros municipais de castração de animais, expandindo-se a oferta do serviço para todas as regionais. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 8531-2017, turno único, que requer que seja encaminhada ao Instituto de Arquitetos do Brasil e Minas Gerais e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA e MG, pedindo providências com vista a instruírem seus associados a não utilizar vidros e estruturas espelhadas de seus projetos com o intuito de se evitar a colisão de aves. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 8537-2017, turno único, que requer que seja formulado votos e congratulações com o presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, pelo lançamento de informe técnico de gestão de conflitos com animais silvestres em centros urbanos elaborados pela equipe do superintendente Marcelo Belisario Campos, de autoria também da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Estamos recebendo os seguintes requerimentos. Requerimentos do deputado Coronel Piscinini, que solicita essa comissão, nos termos regimentais, que se debata a necessidade de proteção no Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, construção de uma portaria para o controle de entrada de visitantes, contratação de pessoal, criação de uma infraestrutura para proteção no parque e realização do fechamento de sua área. Em discussão, o requerimento. Não havendo o que discutir, em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Eu passo a condição dos trabalhos agora ao deputado Dias Romelo, para que eu possa apresentar o nosso requerimento. Com a palavra, deputado Gleicon Franco, para a apresentação do seu requerimento. Nós também, deputado Dias, deputado Busco, estamos apresentando aqui um requerimento para que a gente possa realizar uma audiência pública em ouro branco para discutir os aspectos relacionados ao Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. um requerimento muito parecido com o requerimento agora apresentado pelo deputado Coronel Piscinini. E eu gostaria, aqui, em poucas palavras, brevemente, passar aos senhores deputados que o nosso Parque Estadual lá da Serra de Ouro Branco, que foi criado em 21 de novembro de 2009, ele, esses dias, ele foi cometido de um grande incêndio, o deputado Dias, e com isto, inclusive, foi vinculado pela grande mídia um incêndio de grande escala, na verdade, uma tragédia ambiental. Quase a totalidade de sua área foi destruída. As operações ocasionadas pelo incêndio envolveram grande movimentação de corpombeiros, inclusive, gerando altos custos para o Estado em torno de um milhão de reais, que foi a mobilização, fora os voluntários de toda a região, porque o parque é uma referência para nós, não só nas questões de fauna, flora, recarga hídrica da região, além de ser um grande cartão postal para toda a região do Alto Paropeve, Vale do Piranda. E, em cima disso, devido à comoção e situações que vêm se repetindo ao longo dos anos, incêndios, criminosos, nós resolvemos apresentar esse requerimento para que a gente possa realizar, lá em Ouro Branco, uma grande audiência pública para cobrarmos, porque esse parque foi, como eu coloquei anteriormente, ele foi instituído em 21 de novembro de 2009, mas, de fato, as medidas necessárias para a sua implantação, monitoramento, ainda não foram realizadas pelo Estado. Então, é premente que a gente faça essa discussão lá em Ouro Branco, mobilizando toda a comunidade, toda a nossa região, para que a gente possa, de fato, estar discutindo a questão da sua infraestrutura, porque é inadmissível uma situação igual a essa, um parque de tamanho envergaduro, de tamanha importância para a nossa região, estar lá todos os anos, nessa época de seca, acontecendo incêndios criminosos e, dessa vez, de dimensões gigantescas, praticamente destruindo todo o parque da Serra de Ouro Branco. Então, a gente está aqui contando com a colaboração dos senhores para que a gente possa aprovar esse requerimento e fazer essa discussão lá, que é de tamanho importância para a nossa região, região essa, que eu represento aqui na Assembleia de Minas. Uma parte para eu. Uma palavra, o deputado Dias Almeida. Eu gostaria de perguntar se esse é APA, é um parque florestal, florestal, se a preservação dele é competência do Estado ou município. É um parque estadual, já regulamentado, um parque já instituído, inclusive um projeto de um colega nosso, deputado, à época, e hoje já é um parque estadual. O que precisamos discutir é a sua implantação, que, de fato, ainda não houve. São terras que foram delimitadas, mas ainda não foi pelo Estado desafetada, não foi feita a sua regularização fundiária. Então, de fato, nós precisamos discutir a infraestrutura, o seu monitoramento, porque, de fato, o parque só existe no papel. Nós precisamos, de fato, implantar a infraestrutura necessária para que ele tenha os devidos cuidados e, com isso, possa proteger essa área, deputado Dias, que é uma área de extrema importância para a nossa região. Além de ser responsável pelo abastecimento de grande parte da água de ouro branco, temos riquezas naturais, fauna, flora e acervos históricos de grande relevância para a região. Infelizmente, ano a ano, vem acontecendo incêndios criminosos nessa época e que, dessa vez, foi, na verdade, uma tragédia ambiental, inclusive parou toda a região, foi investido lá para conter o incêndio, quase um milhão de reais do Estado, mobilizou helicópteros, aviões e o voluntariado de toda a região. Na verdade, a região parou para tentar conter esse incêndio, que, inclusive, ganhou repercussão nacional. Então, é chegada a hora de trazermos esse tema à baila e que a gente possa, de fato, discutir com mais seriedade essa situação no Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. Em votação, requerimento, deputado Gleicon Franco. Srs. deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Gleicon. Estamos recebendo os requerimentos 98 e 34 de 2017, de autoria do deputado Rogério Correia, que solicita a essa comissão dos termos regimentais que seja realizada uma audiência pública para debater os danos ocasionados pelas atividades das indústrias nucleares do Brasil, INPE, no município de Caldas, tendo em vista que, não obstante o encerramento das atividades, a antiga mina, a céu aberto, deu lugar a um enorme lago de águas ácidas que se formou na cava, armazenando todo o parque industrial desativado, bacia de rejeitos, e depósitos de armazenamento de materiais radioativos, do deputado Rogério Correia. Recebemos também um requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requerimento 99 de 13, de 2017, que solicita essa comissão nos termos regimentais, uma audiência pública para debater os riscos de danos ambientais na região de mina, da mina de urânio, em caudas, hoje desativado, bem como as medidas já efetivadas e as que deverão ser adotadas para recuperação e descontaminação da área degradada, e ainda a necessidade de adotação de medidas mitigatórias de compensação ambiental para o município. Então, são requerimentos, inclusive, mais ou menos, do mesmo teor, mas essa comissão vai recebê-los para que a gente possa discutí-los e votá-los na próxima reunião. Eu acho que seria prudente essa comissão pedir as informações necessárias aos meios ambientais do Estado que tem se omitido, tem sido omisso nessa participação. Nós estamos aqui numa luta tremenda de fazer audiência pública que não leva a nada, sobrecarregando o trabalho dos deputados sem fazer, sem ter resultado nenhum. Então, eu sugeria que, ao invés de votar esses requerimentos, que pedíssemos aos órgãos ambientais informações necessárias para que tivéssemos a consciência do que estamos fazendo. Porque, às vezes, até os requerimentos são antagônicos. Nós tivemos aí, inclusive, a reflexo dessa última audiência pública, esse requerimento do deputado Rogério Correia, que tem segundas intenções. Então, eu acho que nós poderíamos ser mais previdentes antes de se fazer audiência pública. deputado Dilso, segundo a nossa assessoria, nós só estamos recebendo o requerimento, mas vossa excelência pode pedir, fazer uma solicitação de pedido de informações antes que a gente aprove esses requerimentos para que a gente possa estar munidos de mais informações, como vossa excelência colocou muito bem aqui na sua fala. Então, eu faço o requerimento, peço que a nossa assessoria providencie e na próxima semana, quando eles forem votados, que possa rejeitá-los e encaminhar os pedidos de informações. Vamos fazer, para dar mais celeridade, deputado Dilso, já votar o seu requerimento, requerimento oral, solicitando informações atinentes à questão dos riscos da mina de urânio em caudas. em votação o requerimento do deputado Dilso Melo, que pede informações ao governo do Estado referentes às ações desempenhadas em relação à secretaria, melhor dizendo, à secretaria de meio ambiente do Estado de Minas Gerais, informações a respeito das medidas que estão sendo realizadas, medidas essas que se referem à mitigação dos danos ambientais na região da mina de urânio em caudas. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento do deputado Dilso Melo. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria ainda a ser apresentada nessa fase. Não havendo, passamos ao relatório da visita realizada por essa comissão em 31 de 8 de 2017, à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Projeto de lei 3676-2016, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado, pretende ser um avanço para garantir segurança e sustentabilidade da atividade minerária. A proposição foi um dos itens do relatório final da Comissão Extraordinária das Barragens, criada pela Assembleia de Minas, após o rompimento da barragem de Fundão da Samar, considerando o maior desastre ambiental da história brasileira. Com o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria será agora analisada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão também de Desenvolvimento Econômico e de Administração Pública, antes de ir a plenário em primeiro turno. Assim, ainda pode ser reprimorada. Durante a visita, o secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, Danilo Vieira Júnior, que representou o presidente da Amiga, pontuou que a entidade vai se posicionar institucionalmente sobre o projeto. Para isso, solicitou aos deputados que fosse encaminhado à associação um relatório sobre o assunto com informações bem fundamentadas e esclarecimentos sobre seus pontos de consenso e de divergências. Esse relatório, segundo ele, será posteriormente encaminhado aos prefeitos dos municípios membros da Amiga. O secretário reforçou também a necessidade de se garantir a segurança dos empreendimentos e das pessoas que moram ou trabalham na área de influência externa das mineradoras, mas sem inviabilizar essa atividade econômica tão importante para o Estado de Minas Gerais. O deputado Tiago Cota, qual é o relator desse projeto, reforçou a importância da parceria da Assembleia com a Amiga para aprimorar o projeto 3676 de 2016. O deputado Gleicon Franco, por sua vez, afirmou que a Assembleia de Minas precisa dar uma resposta à sociedade após o rompimento da barragemagem Fundão em Mariana, ocorrida em 2015. acrescentou ainda que essa resposta será concretizada por meio do projeto que vai trazer modernização ao setor minerário e segurança para as populações vizinhas. A visita cumpriu sua finalidade que foi a de manifestar a posição da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a favor da abertura desta casa à Amiga para receber sugestões que aprimorem o supramencionado projeto de lei. Assim, espera-se modernizar a mineração e promover o desenvolvimento econômico do Estado sem se esquecer da segurança dos cidadãos e da proteção ao meio ambiente. Esse é o nosso relatório. A presidência nos termos do artigo 297 do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e aí eu faço um agradecimento especial ao deputado Busco que nos honrou com a sua presença convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura e encerra os nossos trabalhos. e aí E aí E aí